Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo E aí rapaziada, tô aqui trazendo pra vocês aqui o teste do Free Fire Com tudo no máximo aí pessoal Mudando aqui no Motorola Edge 50 Fusion Lembrando que eu fiz um vídeo moçom pra vocês aí pessoal Meio que um mini reviewzinho aí Vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem aí, beleza? Vamos lá, mas eu vou dar um resumo pra vocês Ele tem aqui um Snapdragon 6G1 E tem 8GB de RAM com 256GB com ADN 710 Fechou pessoal? Então bora lá, vou abrir aqui o Free Fire E vamos ver aí a velocidade que ele abre né pessoal, tudo bonitinho Obviamente vamos rodar com tudo no útil, tudo no máximo né pessoal Vamos aqui clicar em fazer login Vamos lá É um telefone que tem uma pegada muito satisfatória tá Eu mais pra frente pessoal, tô vendo aqui Se eu consigo, eu não vou prometer pra vocês Mas tô vendo se eu faço um vídeo mostrando, conectando ele no Headform né Mas bem mais pra frente aí se der tudo certo tá Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui ó Em gráficos E aqui você pode tá observando pessoal que ele tá com tudo no Ultra E o alto FPS aqui ó Pra comprovar que o alto FPS tá funcionando Você pode ver que ele tá aqui em 60 FPS, tudo bonitinho Tranquilo? Agora vamos iniciar aqui uma partida bem rápida Pra gente poder não tomar muito tempo Claro que eu não vou jogar a partida toda Não sei jogar Free Fire O intuito é só mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui o desempenho Aqui galera, você pode ver ó Que aqui onde tem bastante pessoas 60 FPS tá Ó, realmente tá rodando bem liso Vamos ver aqui no avião Nova temporada Nova terra no caso Aqui no avião Tá rodando aqui entre 60 FPS Aqui tá o uso da memória 61% né Aqui o GPU com a CPU Olha aí A GPU tá em 30% Incrível como essa GPU é bem potente né O processador aí tá nem fazendo cósica né pessoal 12% de uso E a gente vai tá pulando aqui Vamos descer aqui enquanto tá pulando Tá em movimento né Olha aí como é que tá 12% O CPU A GPU em 30% 60 FPS cravado 35 grau Tá bem frio Ainda mais que tá rinho o jogo Impressionante isso na traga né pessoal Atenção de temperatura aí pra quem faz uso pesado Então vamos lá Vamos descer aqui Vambora Então tá aí pessoal Vamos Passar pra vocês aqui um pouquinho A Gameplay Infelizmente não tem como deixar aqui em tempo real pessoal Mas aqui você pode ver ó Tá em 60 FPS aí a todo momento tá Olha a sombra ligada ó Olha Cara é muito fluido né cara O Motorola Edge 50 Fusion roda muita coisa tá E lembrando pessoal Teve um inscrito que comentou no último vídeo que eu postei do Edge 50 Que ele falou que a política da Motorola mudou né Que agora é 3 updates a linha Edge 50 pra cima Então se você tem a linha Edge 40 pra baixo É 2 updates Mas se você tem aí a linha 50 Que é o Edge 50 pra cima Edge 50 Edge 50 Fusion Pro São 3 updates pessoal Mais 2 anos de atualização de segurança ainda Bacana hein Tá interessante Tá aí 60 FPS Cravadinho Tá nem fazendo cosca aí Opa Tem um cara ali Mas tem um bot ali Mas tô sem arma Pra atacar ele Tô sem jogador real Eu tava lascado hein Toma desgraçado ó Botzinho bem seco Então tá aí pessoal Rodando liso hein O fogo grátis Pera aí Cadê Os bots tá trocando ali ó Ó Tá quebrando ali em cima Ó o bot ó Toma bot Bot então puxar a capa Pegar esse AK aqui Que já tá arrumado de rush né pessoal Beleza E Continua aqui galera 60 FPS aí Tudo bonitinho ó Olha aí Como é que tá rodando Perfeitamente E basicamente é isso pessoal Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Ó o bot ali O bot é pior do que eu Rapaziada Mentira ó O bicho é ruim o dedo tá Mas enfim galera Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Não quero fazer um vídeo muito extenso Porque senão vai ficar muito longo E eu sei que vocês não assistem o vídeo até o final Então só pra mostrar Só pra mostrar pra vocês aí Que O fogo grátis aí O Free Fire Roda aí Tranquilo aí Sem muito esforço aí No Edge 50 Fusion Tá Com tudo no Ultra Sombra Tudo bonitinho Rapaz ó O tio tá comendo ali pessoal Aqui os botes ó Ó Eita Toma Toma Desgraçada Ó o cara ali ó Bote ó Toma Mas enfim galera É isso mano Se eu for ficando por aqui Ó Tá rodando aqui em 60 A temperatura ainda se manteve ó Tudo bonitinho E basicamente é isso galera Vou ficando por aqui Um grande abraço do Allen E eu fui